Crópedes, saias e biquíni. Filho de Luísa Tomé dá o que falar com fotos nas redes sociais e a atriz se pronuncia. Luís de Tomé, de 20 anos. Chama a atenção no Instagram com seus registros ousados. Aos 20 anos. Luís de Tomé está dando o que falar ao posar com looks ousados em publicações feitas no Instagram. Filho da atriz Luísa Tomé com o empresário Adriano Fachini. O jovem surge usando biquíni. Saias e Crópedes e arranca elogios de seus seguidores nas redes sociais. Além do público que o admira. Luís de Conta com o carinho da mãe famosa. Que com frequência se manifesta em seus posts. No último final de semana. Luísa Tomé concedeu entrevista a um portal e se pronunciou a respeito da sexualidade do filho. Que é gay assumido. Deixando claro o quanto apoia e ama Luís. A atriz rebateu críticas a respeito de uma declaração polêmica. Que deu sobre a comunidade LGBT QIAPN+. No passado. As fotos do filho de Luísa Tomé. Luís de Tomé. Que trabalha como fotógrafo e modelo. Está causando alvoroço nas redes sociais. Ao exibir o seu estilo em fotos compartilhadas com seus seguidores no Instagram. Mostrando alguns momentos do seu dia a dia. O filho de Luísa Tomé. Posa com os looks ousados em praias. Festas. E nos seus momentos de lazer. Gato. Escreveu Luísa Tomé. Em um dos posts que o filho aparece vestindo um biquíni. Além de manifestar nas redes sociais de Luís de Tomé. A atriz fala com orgulho a respeito do herdeiro. Conforme fez em entrevista recente. Gato. 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 Gato.